Este espinho foi apreendido pela polícia militar de Renascença. A ação aconteceu durante o patrulhamento, quando o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu pela PR-280 em direção a Vitorino. Após aproximadamente 20 quilômetros de perseguição, os policiais atiraram contra os pneus do carro, que invadiu uma lavoura e bateu num barranco. Neste momento, o condutor fugiu a pé para o matagal, deixando a carga de cigarros para trás. Em consulta ao sistema, os militares descobriram que o carro havia sido roubado em Porto Alegre no dia 14 de março e apresentava placas falsas. Ele foi encaminhado ao 21º Batalhão, ficando à disposição da Receita Federal.